O papo hoje é carnaval na avenida, temos falado muito também sobre o carnaval de rua e a Adriana pode nos ajudar dando dicas para quem vai enfrentar uma maratona de samba nesse carnaval. Oi Adriana, tudo bom? Oi Thalita, tudo bem? Tudo bom, Adriana, como reunir energia então para passar agora um feriadão pulando carnaval, tem dica? Tá, vou pensar aqui, o carnaval é a pura manifestação do yang, a gente fica do lado de fora de casa, dentro é mais in, fora é yang, a gente fica em movimento, dançando, música alta, muita euforia, o carnaval é a pura manifestação do yang. O que eu pensei de ideia de dica aqui para quem vai pular o carnaval? Proteger o fígado, porque eu acho que é o órgão que mais pode sofrer as influências de um excesso de yang, um excesso de yang tanto externo quanto interno. Então para proteger o fígado, a gente pode consumir alimentos ácidos e amargos, então chá de boldo, água com limão que a gente toma de manhã, a gente pode tomar três vezes ao dia, na hora do almoço e quando vai dormir, temperar a salada com vinagre, vinagre eu gosto muito, porque ele tem uma combinação do ácido com amargo. Então temperar a salada com bastante vinagre, quem topar, quem tiver afim, pode tomar uma colherzinha de sobremesa de vinagre, é estranho, não é gostoso, mas vai fazer bem, pode tomar. E uma outra coisa também, como o carnaval é super yang, a gente quer fluir nessa energia yang, o que a gente faz para ter mais energia e mais vigor para pular bem o carnaval sem precisar tomar esses energéticos industrializados. Tem duas ervas que eu acho que podem ajudar, o meu ginseng, que vai tonificar o corpo, vai dar energia, a gente pode tomar de manhã e pode tomar na hora do almoço, não vai tomar o ginseng à noite. E uma outra é o kuanti, o kuanti, ele é muito perfeito para o carnaval, porque ele tonifica o corpo, ele vai dar energia e ao mesmo tempo ele fortalece o nosso oiti, que é o nosso ti protetor, então ele fortalece o sistema imunológico, deixa a gente menos vulnerável aos patógenos externos. E ele também melhora a circulação das pernas, melhora edemas de pernas e pés, então a gente pode pular o carnaval o dia inteiro, tomar o kuanti de manhã e tomar o kuanti à noite também. O kuanti, ele é o astragalus, né, a gente vai, essas propriedades são da raiz do astragalus, então dá para cozinhar o astragalus, fazer uma garrafona, faz uma garrafona na sexta-noite, toma sábado, domingo, segunda, terça, quarta, a gente toma o boldo, né, não precisa mais tomar o kuanti. Maravilhoso! Muito obrigada, Adriana, pelas dicas! Legal! Até semana que vem, tchau, tchau! Até semana que vem! Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.